Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Eu peço a cada irmão, a cada irmã que ainda não é inscrito aqui no canal para nos conceder uma oportunidade. Se inscreva, nos dê aquela força, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e por favor ativem o sininho para que toda vez que a gente venha postar vídeo vocês tenham ciência. Amigos, ontem o Vasco da Gama passou o trator em cima do Esporte Recife. Fator casa essencial, o Vasco fez dois tempos distintos, o Vasco jogou muita bola no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco sentou em cima da vantagem que foi construída no primeiro tempo. Alguns jogadores se destacaram, principalmente ali no meio campo o Felipe Bastos e o Andrei, dois jogadores que estão jogando muito. Nessa função ali de segundo volante, o Andrei está arrebentando. Um jogador que tem feito a diferença para o Vasco da Gama e o Felipe Bastos uma grata surpresa. Ramon extraindo muito talento do Felipe Bastos, principalmente nos treinamentos de cobrança de falta e a individualidade ontem do Felipe Bastos foi preponderante para o Vasco ter feito uma partida tranquila. Gostei muito de Gabriel Peck e também do Benite que jogaram muito bem ali pelas pontas. Então o Vasco, um time muito homogêneo, um time aí que o Ramon está apostando bastante nas divisões de base do Vasco da Gama e é assim mesmo que tem que acontecer. Na parte ofensiva a gente vê que o Vasco mudou da água para o vinho. O Vasco não é aquele time de outrora com o Abel Braga. A gente consegue criar, obviamente que essa bola tem que chegar com qualidade lá no Germancano. A gente precisa ainda de um camisa 10. Nós precisamos de reforços. O Tales Magno tem que resolver essa situação dele. Se vai, se fica. Porque parece que essa situação de proposta aí do exterior está mexendo com a cabeça do menino. Parece que ele está com medo de se machucar. Pelo menos eu estou vendo desta forma aí. É um jogador aí que em menos de um ano sofreu duas lesões graves. Não sei o que está acontecendo com o Tales Magno. Mas o Vasco ontem criou. Prova disso que o Vasco resolveu o jogo no primeiro tempo. Na parte defensiva o Vasco precisa melhorar em alguns aspectos. E precisa muito. Não me agrada o Fernando Miguel. Fernando Miguel é um goleiro que tem muita dificuldade nas saídas de gol. E sobretudo na reposição de bola. Então tem que treinar bastante esses dois quesitos aí. O nosso Carlos Germano que é o preparador de goleiros. Certo? A gente pode ter um desfalque aí. Que é o Iago Pikachu. Além do Vinícius que não vai jogar. E também o Bruno César que está com Covid. Então a gente pode ter três desfalques para essa partida com o São Paulo. Com relação ao Henrique. É um jogador que também não me agrada. É a minha opinião. Eu acho que o Vasco é muito grande para a gente ter um lateral tão omisso. E isso aí está fazendo a diferença. Porque o trabalho do Tales Magno fica muito prejudicado também. Tales Magno gosta de fazer aquele 1-2. Fazer jogadas de ultrapassagem. E o Tales Magno às vezes fica muito sozinho ali pelo lado esquerdo. Eu vejo dessa forma. Agora, Leandro Castan e Graça. Achei muito bem esses dois jogadores. Até tentaram aí fazer a caveira do nosso Ricardo Graça. Garoto joga muito, joga muita bola. Gosto muito desse atleta. Agora o Vasco precisa de reforços. Certo? Agora pela manhã saiu uma notícia lá no Diário Calioca. Que o Vasco tem interesse no goleiro Douglas Costa. Jogador do Volta Redonda. Vamos aguardar aí. Porque o Vasco precisa de goleiro. Certo? Ainda que o Lucão seja uma grata revelação. O Vasco precisa de um goleiro experiente. Para fazer sombra ao Fernando Miguel. E outra coisa. Que venha a equipe do São Paulo. Fernando Diniz deve colocar uma equipe alternativa. Para enfrentar o Vasco da Gama neste domingo. Certo? Às 16 horas. Então o que que ocorre? A equipe do São Paulo é uma equipe mais qualificada. É muito mais técnica do que a equipe do esporte. Certo? Mas eu estou confiante que o Vasco consiga fazer uma boa partida. Esses cinco primeiros jogos o Vasco da Gama tem que aproveitar. Aproveitou ontem fazendo o juiz de jogar em São Januário contra o Esporte. E nessas quatro próximas rodadas. Três jogos serão no estado do Rio de Janeiro. Certo? E o jogo que a gente faz fora do Rio de Janeiro é contra o Ceará. É um jogo que dá para a gente vencer. Então o Vasco pode aí engatar várias vitórias nesse começo de campeonato. Para ficar aliviado e brigar lá nas cabeças por uma vaga na Libertadores. Certo? Eu acho que depende aí do Vasco da Gama. Os atletas aí estão se superando aí diante das adversidades. Agora, precisamos aí de reforços urgentemente. E como eu falei, estou muito confiante. São Paulo é um freguês de carteirinha do Vasco da Gama. E vamos vencer essa próxima partida. Valeu, meus amigos. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E estamos juntos. Valeu.